Olá galerinha, eu já estou aqui mais uma vez Então eu queria gravar esse vídeo para principalmente todo mundo que está assistindo Até os meus fãs E eu queria falar para você que eu tenho uma nova novidade Eu ganhei esse batom da Hello Kitty É de glitter e o normal Tem o rosa e dá para passar junto com o glitter Eu tenho um gloss de passar na boca E é super bom para a sua pele E eu tenho até de sombra também Aqui, ó Tem até batom de cacau Tem um batom que a mamãe pediu a tampa Espera aí que eu vou pegar outras coisas Espera aí, já vamos Também tem o blush Também tem essa sombrinha Super boa Então, é só isso que ela tem E eu queria trazer também duvidadinhas para você E já ia me esquecendo Deixem 40 mil likes aqui embaixo no meu canal E não se esquece de assinar o sininho da notificação Para você não perder nenhum vídeo Então, a gente vai passar E vocês vão ver que toque vai ficar Então, eu vou pegar aqui, ó Que é um pouco difícil de abrir Esse troço, eu estou comendo de xixiar a minha blusa branca Aqui, ó Vou passar esse rosinha Com esse marromzinho aqui, ó Clarinho Então, vamos lá Vou começando passando pelo branquinho Bem clarinho Clarinho Olha aqui, como está ficando A gente só vai passar um pouquinho também do douradinho Que é o meu preferido Junto com o branco Aqui, ó Também, né Vou tomar banho Aqui, ó Como ficou lindo Agora eu vou passar no outro Que nem eu passei Eu não vou passar aquele Não se vai ficar ruim Aqui, ó Olha como ficou super maneiro Agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o blush Um super rapidinho Vamos passar o batom da Hello Kitty Pra ver como fica Ui, abri Nossa, cheijou Meu Tem um cheirinho super bom Olha Tem um cheirinho de chiclete De chiclete De chiclete Puro, puro, puro Aqui, ó Tem o batom da Hello Kitty Tem a sombra Tem o batom de cacau Tem o gloss Também tem o batom Esse batomzinho Que eu já mostrei A sombra de glitter E o blush Peraí que o senhor Peraí que o senhor Cheguei Cheguei Não disse que eu não demorei Só tô colocando um papelzinho aqui O que eu vou comprar O que eu vou comprar Dessa loja aqui Que eu ganhei de aniversário Então eu não sei onde que comprar Aqui é o batom de gloss O normal e o glitter Que eu vou passar o glitter Olha que lindo Ficou lindo, né? Então, agora eu vou dar, né? Ele é tudo bem melhor Meu gatinho Sabe como é, né? Tem muitas coisas maneiras Arrumativas Para deixar tudo bem arrumado Então, galerinha Vou pegar um negócio aqui do lado Também tenho isso Eu tenho outra coisa Que eu não vou mostrar Para você Não vai caber Isso não Tchau Não vai caber Sim Galera Esse foi o vídeo Aposto que vocês tenham gostado E deixem 30 mil likes Aqui no canal Como eu já falei E tchau, tchau Tchau